Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde você está, e é um prazer estar de volta aqui com vocês nessa nossa palestra aqui da Station E de Houston, Texas. Eu sou o produtor Oliver Heck, e sempre uma felicidade de fazer essas palestras, porque a gente aprende muito, né? E hoje é uma palestra que não seja o escravo das preocupações, quer dizer, algo realmente importante, e baseado no livro A Verdade da Vida, número 7, do Gershima Saharutani Bush. Inclusive, eu sugiro que seja o primeiro livro a ler, caso interesse estudar mais sobre essa filosofia, que muda a vida das pessoas, como mudou a mim e de muitas pessoas, né? Vamos iniciar com a oração inicial, canto e vocativo de Deus, ao Deus Pai, que dê vida a todos os seus viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus da terra. As minhas obras não sou quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus da terra. Ó Deus, que vos manifestasse através das seis sonhas, para indicar no caminho dos céus da terra, protegê-me. O Divino Santo Espírito de Deus desce sobre nós e orienta essa palestra conforme a sua vontade. Deus, muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. É sempre importante comentar coisas que já aconteceram com a gente, né? Por exemplo, eu não tendo preocupações, né? Eu pedi não sobre me preocupar, não me preocupar como antes eu fazia. Então, por exemplo, quando eu não morava aqui nos Estados Unidos, eu morava no Brasil, eu vinha para cá, né? Eu voava, por exemplo, Chicago, né? Eu ia para lá e ia visitar clientes. Então, eu não ficava preocupado se eu ia vender ou não. Eu tinha confiança que o trabalho ia ser feito. Muitas vezes o cliente não precisava na hora, mas depois eu comprava, etc. Então, não havia essa preocupação de minha parte. Sim, em todas as viagens que eu fazia, eu simplesmente ia visitar o cliente, confiante de que as coisas iam bem. E, de modo geral, sempre iam bem, né? Não sei se eu visse algum cliente a outro, outro não queria alguma coisa, outro queria alguma coisinha, mas, enfim, sempre as viagens eram sucessos. Mas por quê? Porque eu ia confiante, sabendo que eu sou filho de Deus, e a gente aprendeu a sessão, né? Que ia dar certo. Então, é isso que me fez crescer, evoluir e trabalhar bem em todas as viagens que eu vinha. E depois, vindo morar aqui, a mesma coisa, né? Abriu uma empresa, é confiante que ia dar certo. E ela continua dando certo, já fazem 20 anos isso aí. Quer dizer, você chega num país que todas as leis são diferentes, o trabalho, tudo é diferente, mas você tem confiante que você vai aprender, vai aprender de alguma forma o sistema. E essa confiança, que você não precisa se preocupar, é que realmente ajuda a dar resultados positivos. porque a gente sabe que... A gente aprende aqui na Sexto Noé, baseado nesse livro, que 80% do mundo desperdiçam por temores e preocupações desnecessárias, desperdiçam suas riquezas, enfim, seu tempo, a sua saúde. 80% das pessoas se preocupam com angústia, temor do futuro, doença, né? E aí, você acaba prejudicando mais você mesmo, né? Será que vai piorar? Será que eu vou morrer? Todas essas preocupações, né? Isso tendo sempre a acontecer o quê? Agravar mais, né? A situação. As mães que são aflitas, os seus filhos que saem de casa à noite e elas ficam preocupadas, ah, meu Deus, pode ter um acidente, pode acontecer alguma coisa, e elas acabam não dormindo até que eles cheguem de casa, né? Isso aí, quer dizer, o tempo, a energia gasta com as preocupações realmente não são boas, né? Inclusive, essa preocupação acumulada pode causar ter causas psicológicas, né? Quando eu, aqui mesmo, aqui em Houston, que passa os furacões, né? Essa agora é a época de furacão, já passou um agora, esses dias atrás, é, para tudo, né? Já a escola não abre, a preocupação é total, né? E as pessoas pensam que o furacão, ah, meu Deus, vai passar por mim, vai destruir minha casa, e vai encher de água. Então, o que que acontece? Elas acabam atraindo esses problemas, talvez não teriam, né? Então, elas podem até criar uma mania de perseguição, entendeu? Alguém está falando lá, ele está falando mal de mim. Cria um monte de coisas, né? Se preocupando, se ocupando antes de acontecer a coisa, né? Isso que é o tema de hoje, né? Nós, aqui, os membros da Seixão, deixamos de ser escravos das preocupações, porque ele sabe que não ganha nada com isso. E não deixamos dominar, dominar pela preocupação. Porque esse é um desperdício de força vital. ser mesmo um gênio que sabe fazer muitas coisas complicadas, mas se ele for, assim, ter ansiedade e muita preocupação, ele acaba não exteriorizando o seu conhecimento. a gente, quando está preocupado, a gente acaba não conseguindo demonstrar ou exteriorizar toda a nossa capacidade, na verdade, né? Então, a gente deve deixar de pensar e se preocupar, achando que isso aí seria a solução. É que nem você segurar alguma coisa quente, você já tem que soltar rapidinho, né? É mesmo assim as preocupações. Vem a preocupação, é que uma panela quente, solte ela rapidamente. Não fique com ela. Quando a gente está no metrô, por exemplo, vamos dizer o metrô de São Paulo. Você sai de manhã para trabalhar e você pega o metrô. Você vê as caras das pessoas preocupadas, muitas vezes, ou com o ar hesitado, já saiu de casa sem muita calma. Aquela obrigação de trabalhar, né? Todos os dias. Às vezes tem mau percepimento que vai acontecer alguma coisa na empresa. Imaginando desgraças, né? Então, esquece da infinita provisão de Deus, né? E procuro achar que podem viver com a sua própria força. Se eu for viver só com a minha força, eu sou ilimitado, né? Mas se eu sei que eu tenho a infinita provisão divina, aí vai ser ilimitado. Então, eu vou conseguir fazer muito mais coisas, né? O trabalho não mata ninguém, mas a ansiedade destrói as pessoas e faz-se desgastar, na verdade, né? Se esse nosso canal mental estiver obstruído por impurezas, a nossa capacidade não poderá fluir livremente e não podemos discernir. e qual a principal causa no caso? É o fato de, nesse caso, da preocupação, o sangue carrega carregado de toxina, né? Produzido em consequência das aflições, está prejudicando as células cerebrais da pessoa. Daí reduz nossa capacidade de discernimento, né? Eu sempre peço a Deus que eu tenha sempre discernimento, porque é a base de tudo pra gente, né? Se a gente não tiver discernimento, a gente não consegue fazer as coisas, né? Isso provoca até um sofrimento espiritual cada vez maior, né? Você pode ter insônia, ou neurasteria, né? Neurasteria, a histeria, por exemplo, também pode vir até mesmo um pouco. Leto, senso de loucura, né? De repente, né? Você vai ser muito preocupado, muito preocupado. Se a gente pensar em doença, atrai doença. Se a gente pensar em fracasso, virar o fracasso, né? Tudo que a gente pensa, imagina, vira aquilo que a gente está imaginando, né? Porque a gente conhece no subconsciente, né? No caso, por exemplo, pessoas muito ligadas, por exemplo, casal, né? O cônjuge está adoentado. E aí, o outro cônjuge diz assim, pensa, né? essa situação está complicada, pode morrer, né? Eu não sei o que fazer, está muito implicada e tal. Esse pensamento transmite para o outro que está adoentado. Essa preocupação, essa não acreditar que você é filho de Deus e que tem capacidade infinita e que você pode resolver qualquer problema. Então, ele sente essa coisa negativa e fica mais doente ainda, né? Então, na verdade, a gente tem que, quando está com uma pessoa no inferno, a gente tem que ter uma fisionomia calma, né? Como se não estivesse bem. jamais falar para a pessoa, nossa, como você está doente, né? Nossa, será que você consegue se estabelecer? Nunca, né? Você tem que mostrar o contrário, né? Inclusive, a preocupação é o pior obstáculo também para você conseguir, você almeja um projeto importante, um trabalho importante, se você for uma pessoa que se preocupa muito com as coisas, você acaba tendo esse obstáculo, não consegue, né? Ele desgasta a coragem e a tomada de decisões em momentos sociais, porque a tomada de decisões em momentos sociais, se você for uma pessoa preocupada, acaba você não conseguindo partir de objetivos, né? porque para alguns desse mundo é um mundo de constante sucesso de oportunidades, está cheio de oportunidades para alguém, né? E para outras pessoas negativas, preocupadas, ele é um lugar difícil onde as oportunidades fogem, né? então essa é a diferença, elas causam mais males do que benefícios, na verdade, né? Então, vamos manter distância das coisas que nos trazem benefício, né? Por exemplo, agora vocês agora nesse momento vocês não estão preocupados do que vai acontecer nessa palestra, né? O que que vai falar mais, o que que... aí você tem que ter calma, porque agora inclusive a gente vai sugerir como se livrar disso. Como se livrar disso? É... Que quando as preocupações começarem na mente ou na ansiedade se assomar com um fantasma assustador, esforços para preencher a sua mente com pensamentos opostos de alegria, de entusiasmo, né? Você pode ir para um lugar tranquilo, sereno, sereno somente, né? Quando você sentir unidade com Deus, você pode repetir palavras assim, eu sou a personificação da coragem, a luz da esperança brilha para mim, né? Eu sou o filho de Deus e já abandonei o péssimo hábito de preocupar-se, né? Abandonei já, né? Então, inclusive para os membros que já são da Sexta Noé, usem o seu poder mental, vocês conhecem o poder da mente, né? Você sabe que a palavra é vida, então, você falar frases positivas, ela vai ser tornando aquilo, né? Nós, as Sexta Noé, sabemos disso, né? por isso, por isso, usem habilmente na vida prática o poder da palavra. Uma das formas é praticar a meditação Shinsu é ter um riso alegre, alegre e pensamentos positivos. Certo? Outras coisas que eu vou comentar agora que poderia diminuir a preocupação. Por exemplo, pratica a plena atenção, né? O que que é? A plena atenção é a prática de focar no momento presente, sem julgar o que está acontecendo. Focar no momento presente, presente. E como fazer isso? Dedique alguns minutos do seu dia para prestar atenção, por exemplo, na sua respiração, o que está ao seu redor, o que está fazendo, nesse foco naquilo, né? Isso ajuda a evitar que a sua mente fique perdida em preocupações sobre o futuro ou o passado. As pessoas se preocupam porque estão pensando no futuro, estão pensando no passado e aí não conseguem fazer nada no hoje, agora, nesse momento aqui. Você quando vai falar fazer metas, por exemplo, ou definir o que você quer fazer, você estabelece metas realistas, né? E divida os problemas, na verdade, né? O que é isso? É definir metas claras e dividi-las em etapas menores. Facilita o gerenciamento das etaletas. Reduz a sensação de sobrecarga. você tem um projeto grande, você vai dividir em várias partes e você vai se preocupando menos para que você primeiro tarefa desse aqui, depois trabalha o outro, e não se fica, meu Deus, esse projeto aqui eu não consigo fazer. Então, se você está preocupado com um projeto grande, divida em partes menores, e defina prazos para cada um deles. Isso na vida é a prática, né? Concenta-se em completar uma etapa de cada vez em vez de se preocupar com o todo de uma vez. Eu já disse uma vez aqui, quando você tem um problema, aí desse problema surgem quatro problemas. Quatro problemas. aí você fica desesperado porque como é que eu vou resolver? Então, você tem que primeiro resolver esses outros quatro problemas que apareceram situações mais complicadas e se você resolver os quatro, esquece o maior, primeiro resolva esses aqui. E resolvendo esses quatro, você vai resolver o maior. Então, não põe tudo num bolo só. Porque se você não resolver os problemas que vieram depois do outro, não vai sair resultado nenhum. tem que manter um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. O que é? Isso, então. Trabalhar sem pausas pode levar ao esgotamento e aumentar a ansiedade. Então, você tem que ter pausa. Então, estabeleça uma rotina que inclui intervalos regulares para descansos e atividades de lazer também. Você não pode se arrecadar. Tem gente que fica só trabalhando. Isso ajuda a recarregar suas energias. E é manter a mente mais clara e menos ansiosa. Então, existem mecanismos para você deixar de ficar preocupado todo o tempo. Você tem que desenvolver uma mentalidade positiva. Isso é uma das coisas principais da sexta-feira que eu aprendi na sexta-feira. Eu não tinha essa mentalidade positiva que sou filho de Deus e então eu estou tranquilo. Não, não tinha. toda hora tinha uma mentalidade negativa. Não conseguia resolver o problema, mas não tentava ir para o outro lado. Porque a mentalidade positiva envolve substituir os pensamentos negativos por pensamentos mais construtivos e encorajadores. É que nem por exemplo a sexta-feira em cima. Veja as partes positivas das pessoas coisas e fatos e não só as partes negativas. Então, você também tem que ver da situação que você está e veja as partes positivas dessa situação. Só as positivas, não veja as negativas. Porque se você ver só as partes positivas, tudo vai se resolver. É que nem você vê uma pessoa que você não gosta daquela pessoa e e você só vê a parte negativa dela. Não pode. Você tem que ver bom, mas esse cara é um trabalhador, ele é um sério, honesto, ele é chato, mas enfim. Mas se você ver as partes positivas dele, ele vai se tornar aquela coisa que você espera dele. Vai isso ser positivo. positiva. Então, quando você imaginar que você está preocupando excessivamente, tente mudar seu foco para o que está indo bem, veja o que está indo bem, ou para as soluções práticas. Usar afirmações positivas, como a gente já falou, para reforçar sua confiança e bem-estar. afirmações positivas, eu posso, eu consigo, eu sou filho de Deus, eu vim para esse mundo para ser feliz, para ser próspero e não para sofrer. Eu vim para ser próspero, eu sou próspero, eu sou feliz. Então, esse tipo de afirmação que você está fazendo de manhã de noite, antes de dormir, depois de acordar, você vai, a sua vida vai ser bem melhor. Agora, quando você tem situações complicadas e você está muito preocupado com algumas coisas, você procura apoio dos amigos, das famílias, da família ou profissionais também, Porque aí você é conversar com outras pessoas que podem fornecer novas perspectivas de fazer apoio emocional, discutam a situação com os outros também. Agora, não hesite em compartilhar suas preocupações com os amigos, com familiares ou até com a ajuda de um terapeuta. às vezes, às vezes, pode ajudar. Não, com certeza, ajuda. Isso pode aliviar o peso da preocupação e oferece novas estratégias para resolver a situação. outras pessoas comentando podem oferecer coisas novas que você não sabe. Então, você pode reduzir o impacto das preocupações na sua vida e melhorar o seu bem-estar em geral. São várias técnicas que você pode lembrar e usar para ser uma pessoa mais tranquila, mais tranquila. Não vê os problemas como algo definitivo. Todo se resolve. A gente aprende a ser chanel, que a gente vai de frente. A gente vai de frente para os problemas. A gente não dá voltas. A gente aprende a ir de frente. Põe a coisa para funcionar. Então, existe, também técnicas de relaxamento que ajudam a reduzir a tensão física e mental, promovendo uma sensação de calma. Então, como por exemplo, você pode, dependendo da sua região, você pode fazer uma meditação. Na Seis Sinai, a meditação de Shinsokan, que na verdade é uma oração. É uma meditação. É uma oração que você faz ligando você diretamente a Deus. Você é intermediário. Você conversa com Deus diretamente. E aí pode vir ideias dessa do Shinsokan. Ele pode vir ideias para você como resolver as coisas. Outros usam outras coisas, o yoga. Enfim, você é livre para escolher a sua forma que você queira para relaxar. a gente tem que ter essa forma de relaxar porque a vida é um constante corre-corre. E se a gente não tiver um momento para relaxar, as coisas ficam mais difíceis. Eu já escutei muito sobre a meditação que ela traz solução para todos os problemas. A calma. Então, dedica alguns minutos por dia para fazer isso. Essas práticas e ajuda a reduzir a ansiedade e reduz também as preocupações. Mas temos que ter esse tempo nosso privado, particular, lugar fechado, silêncio, talvez uma música tranquila. E aí você vai relaxando a sua mente e deixa de se preocupar como normalmente faz. Outra coisa interessante é organizar seu tempo e o seu ambiente. Porque se você tiver um lugar todo sujo ou todo bagunçado, você tem que ter tudo direitinho, organizado, enfim, você não consegue pensar direito. Porque a desorganização pode contribuir para a sensação de sobrecarga e aumento das preocupações. isso. Então, você tem que estar sempre em um lugar organizado. E você organiza o seu tempo para que você possa ter tempo para você mesmo. Então, mantenha um planejamento diário de coisas que você tem que fazer semanal para gerenciar suas tarefas e compromissos. tarefas e compromissos, olha, eu uso aqui, tudo tem que estar anotado aqui, tudo tem que estar anotado aqui. Aí fica mais tranquilo, fica dependendo só da minha mente. Então, organiza seu espaço, seu espaço, trabalho para atividades, para facilitar a execução das tarefas e minimizar o estresse. Outra coisa interessante é desenvolver hobbies ou atividades prazerosas. A gente não pode só ficar trabalhando, 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 trabalhando. A gente tem que ter uma atividade prazerosa. Então, engajar-se em atividades que você gosta para servir de uma forma de escape saudável e reduzir o ênfase das preocupações. O que é que você estava fazendo isso aí? Você já não está para o campeonato. Quando o rapaz está super preocupado, aí ele resolve, não, não, eu vou toda quinta-feira, sexta-feira, eu vou jogar futebol. Aí ele vai jogar futebol, ele esquece de tudo. Então, essa prática vai ajudar ele. Ou a mulher tem, não, até as três feiras, eu vou reunir com as minhas amigas tomar um chá. Opa, essa hora só vai estar tranquila, uma situação prazerosa e você tem que, sempre tem que ter tempo para você, né? Entendeu? Dedicar esse tempo para essas coisas regularmente, né? Seja, por exemplo, estar em um livro, né? Em um livro, praticar esporte, pintar, pintar também é um negócio que calma a pessoa, calma a pessoa, né? E reduz, e alivia o estresse, né? Aí você tem uma perspectiva de uma vida mais equilibrada. bom, como eu tinha prometido, eu, as nossas palestras são de 30 minutos para não cansar muito de vocês, né? Eu quero agradecer aqueles que ficaram até o final, por demonstrar a paciência e não vou criticar se você sair agora antes das horas finais, mas se ficarem, gostarão que entenderam a palestra por completo, né? Lembre-se de se inscrever no nosso canal Facebook, e deixe um like se vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Agora, é... Outra coisa importante de vocês não se inscreverem é que a gente quer chegar a mil inscritos, já estamos em 1950, 1960, então, nós estamos chegando lá, tá bom? Então, agora vamos fazer a oração final. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus foi para o homem interior e em mim é com a brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual do amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todo o povo do Oriente Médio e todos os povos do mundo, com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus foi para o homem interior e em mim expandece como a brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada da vontade de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, encerrando sempre com o Pai nosso, Pai nosso, cristais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pois vai as nossas ofensas, assim quando nós perdemos aqueles que tenham feitido e não se deixais cair em tentação mas livrarem-nos do mal. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela participação, pela presença e espero vocês nos próximos eventos da Seixão e de Houston, Texas. Muito obrigado. Tchau, 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 tchau